Vai daí, mano! Ah, tomei uma porretada de grátis, mano! Ih, caramba, ele é ágil! Fala, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World, no nosso desafio dos 500% aí, né? Iniciando tribal, né? Pelado, sem nada. Mas já consegui dar uma remediada nessa parte aí, né? Eu ainda tô sem roupa, mas o debuff pior não é pra mim. No caso, como eu quero que o Odonio venha pra colônia, ele ainda tá com 17.6 de resistência. Eu preciso de mais um colono. Eu preciso de mais um colono, não tem jeito. E eu preciso também me alimentar. Eu tô zoado ali de alimentação, isso zoa meu humor. Por favor, né? Como eu já tô com 92% ali de descanso, vamos priorizar consumir a refeição, né? Vamos já dar início aqui. E o que eu preciso? Eu preciso melhorar a situação do Odonio. Enquanto eu vou comendo ali, vamos dar uma olhada na situação do Odonio. Coisas que eu posso evitar. Ambiente hediondo eu posso evitar. Limpando o sangue. Ou depois que você fizer essa tarefa, você prioriza limpar o sangue do Odonio. E aí depois que você limpar o sangue do Odonio, você prioriza lavar o Odonio. Depois que você fizer isso, você prioriza alimentar o Odonio. Tem que deixar ele confortável. Tem que convencer esse cara. E depois que você fizer tudo isso, você pode conversar com o Odonio. Certo? Eu acho que isso aqui não vai funcionar, tá? Acho que eu vou ter que tirar essas portas aqui. Acho que vou ter que... porque deixa de ser prisão. Olha lá. E aí se eu deixar a porta aqui aberta, ele não abre porta quando ele é prisioneiro. E se eu deixar a porta aqui aberta, aqui continua sendo outra sala. E ele fica tipo vagando. Ele vai ficar vagando aqui dentro, eu acho. Porque seria como o lado de fora da prisão. Ele sempre evita ficar dentro da prisão. Então acho que eu vou ter que desconstruir essas partes aqui. Beleza. Vamos dar uma aceleradinha. Vai alimentar o Odonio. E depois ele vai trocar uma ideia para ver o Odonio. É meu amigo ou não. Meu humor está de 55%. Está tudo tranquilo. Depois que fizer isso, eu vou priorizar e desconstruir essas portas. Mas eu acho que desconstruindo as portas, eu acho que eu perco o link. Depois eu vou encher aqui o balde para... Eu vou tirar essa parede aqui também. Depois. Constrói. Constrói. Beleza. Ver quanto eu vou conseguir diminuir aqui da... Meu 2 aqui de aceleração. Claro que ele ia fazer um poucozinho, né? Limpar o pinico. Beleza. Baixou 0.5. Já melhorou. Porque na outra vez, baixou 0.2. Então está melhorando. Vou pegar a água ali. Vou pegar lá dentro. Construo. Limpo o pinico. Como é que o Odonio ficou a situação dele? Dor aguda. Dor aguda eu não posso fazer nada. Interior apertado. Celo horrível. Dormir no chão. Eu acho que talvez iluminar o ambiente seja uma boa ideia. Então vamos aqui na mobília. E fazer uma tochinha aqui para ele. Beleza. Peguei madeira. Então vai ter madeira para fazer a tocha. Prisioneiro não tem diversão. Então não adianta. A única coisa que o prisioneiro tem é descanso, alimentação e humor. Essas três coisas que você tem que tomar cuidado. Para melhorar a situação dele aqui. Talvez eu possa aumentar um pouco mais a cela. Vamos criar uma ordem aqui. Eu tenho comida ainda. Você tem que deixar o seu prisioneiro o mais confortável possível. Para que você não tenha problemas. Vou tentar priorizar isso aqui. Já estou fazendo minha própria comida. Ok. Beleza. Enquanto ele vai fazendo essas tarefas aí. Vamos dar uma olhada aqui. Porque eu quero fazer uma mudança da minha base. Daqui para cá. Olha. Ele foi lá conversar com o Dono de novo. Ficou a ideia. Beleza. É nóis. É nóis. Opa. Diminuiu 0.6 já dessa vez. Está com o humor baixo ainda. Mas está melhorando. Se a gente tirar a dor dele. Olha. Melhorou a dor já. O interior está apertado. Esse aqui a gente consegue tirar. Roupas rasgadas a gente não consegue tirar. Preciso dar uma roupa para ele. Mas nem eu tenho roupa no momento. Então por enquanto é isso. Vamos lá. Eu quero transferir minha base daqui para cá. Eu quero vir para o meio do mapa. E por coincidência. É praticamente o meio do mapa aqui. O meio do mapa na verdade seria aqui. Nessa área aqui. Mas é praticamente o meio do mapa. Então eu vou... Se eu botar para desconstruir. Ele vai priorizar a desconstruir isso aqui. Ele tem um monte de tarefa para ser feita aqui. E eu acho que seria interessante eu plantar algodão. Só para não arriscar. Vai que eu não consigo roupa. Não vem comerciante aí. Então vou selecionar essa área aqui. Vou colocar essa área aqui para um plantio. De algodão. Algodãozinho aqui. Tirar essa visão aqui. Fertilidade. Estou descansando. Estou tranquilo. O odôneo também está de boa. Só está faltando alimentação ali. Vamos dar uma acelerada agora. Vamos esperar o próximo evento. Ele tem um monte de tarefa para fazer. Ele consegue plantar algodão. Falar nisso. Quanto ele tem de plantação? Seis. Para plantar algodão precisa de... Não precisa de nada. Algodão planta... Qualquer idiota planta algodão. Vamos sempre focar no odôneo. Ele está com fome. Lembra que eu perca um pouco de descanso. Vamos priorizar a alimentação dele. Lavou ele. Beleza. Não posso conversar ainda. Se pudesse conversar. Já estaria disponível ali. Conversar com o odôneo. Esse episódio aqui é focado em tentar trazer esse cara para a base. Diminuir o 0.6 de novo. Está melhorando. Está com humor baixo ainda. Mas está melhorando. Humor subiu para 32. Eu não podia fazer um tratamento nele aqui. Adicionar tarefa. Aqui. Administrar baseado de fumo. E aí eu vou dar um grau no... Aí. Deu um baseadinho para ele. Olha lá o humor dele. Aí sim. Deu um negocinho ali para o cara. Para o cara. Dá aquela distraída. Dá uma... Acabou minha comida? Não. Mas está para acabar. Mas cuidado. O odôneo deve estar com fome. Eu estou descansado. Já está bom. Isso aqui é micro game. No jogo. Principalmente nesse desafio aqui. Legal. Invasão. Eles vão atacar imediatamente? Não. Vão se preparar. Quantos são? Um. Ele tem um chapéuzinho legal. Tem roupa. Tem que tentar botar esse cara para deitar. Ele está vindo por cima. Como ele vai se preparar? Ele vai para outro ponto. Provavelmente. Né? Enquanto ele se prepara. Eu me preparo também. Eu vou priorizar. Eu também estou com fome. Mas eu estou com menos fome que o odôneo, né? É. Eu estou com menos fome que ele. Eu tenho que aproveitar. Bom. Ele está com o bônus bom de humor. Então o que eu vou fazer? Eu vou comer. Consumir a refeição. E aí depois eu vou priorizar cortar esses dois matos. Certo? E depois eu vou priorizar reabastecer a fogueira. Beleza? E aí a fogueira reabastecida. Vou priorizar cozinhar. Quanto deu de baga aqui? Vintão. Dá duas refeições. Uma. Duas. E agora eu vou alimentar o odôneo. Primeiro alimenta. Depois lava. Mantei esse cara. Ok. Opa. Ataque. Está vindo de onde? Daqui. Ele está vindo por aqui. Então eu vou ser muito inteligente. Vou colocar o Marcelão aqui. Nessa quina aqui. Deixa eu tirar o slowdown. Ah não. Já estava selecionado. Vem. Vem pro pai. Que eu quero esse chapéu. Eu quero essa roupa. Toma. Não mata não. Só deita. Só deita o cara. Sai daí mano. Ah. Tomei uma porretada de grátis mano. Ih caramba. Ele é ágil. Putz. Ele é ágil. Eu devia ter olhado antes. Ah. Mas eu sou mais rápido que ele. Porque ele já tomou uns tiros já. Eu só demorei pra sair dali. Porque. Eu estava atirando né. É. Não é tão ágil né. Desvestir. Hehehehehe. Hehehe. Já dá aquela equipada monstra. Tem sapato né. Eu não tenho pé. Mas tem sapato. Prioriza. Mas está rasgada né. Nossa. Está rasgada. Mas o debuff é menor do que ficar pelado. E o chapéu eu não vou pôr. O chapéu eu só vou guardar né. O chapéu eu deixo pro próximo. Curar. O que aconteceu comigo aqui. Eu tomei uma porretada que não me causou nada demais. Então geral. Estou com uma dorzinha média. O Dono se curou. Beleza. Vamos ver como é que está a situação dele. Interior apertado. Tempíssimo. Estela horrível. Mas ele está bem. Ele não está com humor baixo. Seria um bom momento para conversar com ele né. Está limpada lá dentro. Depois que eu me curar. E depois eu priorizo conversar com o Dono. Aí eu acho que eu vou dar uma diminuída boa nele. Ali na. Saúde dele. E aí. Irmão o Dono. É nóis. Está aquela baixada agora né. Não está mais com humor baixo. Uh. Um. Diminuiu um de resistência. Está melhorando. Para quem diminuir a ponto 2. Tá. Eu preciso tirar esse cara daqui agora né. Já já ele morre. Quanto tempo ele morre. Tá. Eu não vou tentar pegar esse cara tá. De maneira nenhuma. Você tem um prisioneiro. E você tem um colono na sua base. Mano. Esquece tentar pegar outro prisioneiro. Porque. O que acontece. E se você. Principalmente se você tem uma cela só. Que é o meu caso. Se você tem uma cela só. Morreu. Se você tem uma cela só e faz isso. E um dos prisioneiros. Ele tem um acesso de fúria. Já era. Vai. Mano. Vai zoar tudo. Colocar uma zona de despejo aqui. Beleza. Opa. Aqui não. Eu gosto de fazer esse iniciozinho aqui. Um pouquinho mais lento né. Que é para mostrar o gerenciamento mesmo né. Vamos priorizar aqui. Ele já tá vindo pegar. Não. Não tava não. Vamos tirar esse corpo daqui. Não quero saber de corpo na minha base. Vamos dar uma aceleradinha. Muito bom. O O'Donnell tá tranquilo. O Moura ali em 42%. O que eu posso fazer pelo O'Donnell mais aqui? Nada. Só posso desvestir ele. Plantei algodão. Meu arroz tá plantado. Vamos acelerar. Eu só posso começar a pensar em transferir minha base pro meio depois que eu tiver mais um colono tá. Não dá pra ficar arriscando não. Então vou ter que manter o status quo. Olha. Tô sem comida. Baixou o ponto 9. Porque o Moura tá baixo. Caramba. Caiu o Moura. Tem que ficar acima de 40 se eu não me engano. O que eu posso fazer aqui? O O'Donnell talvez esteja com fome né. Ih rapaz. Esqueci de alimentar o O'Donnell. Diversão tá ok. Eu vou caçar. Caçar essas lhama aqui. Tem que pegar pelo menos uma. Esperar aqui o jogo. Nice. Eu já vou esquartejar já direto. Não. Não é pra colocar. Aí. Priorizar esquartejar. Aqui não é pra ir corpo de animal. Tem que mudar aqui o estoque. Cadáveres. De animais. Não. Aí. Pronto. Mecanoide. Pode ser. O O'Donnell tá com fome mano. Prioriza cozinhar. Depois prioriza alimentar. Depois posso conversar com ele. Microgame. Microgame. Tanto ele come eu troco ideia. 14 para 13.2. Ok. Temos uma alpaca louca. Que eu acho que é essa aqui mesmo. É ela mesmo. Eu já tava mirando nela. Ela tá com o que? Ela tá com movimento 92%. Eu acho que eu não consigo parar ela. Não consigo. Como ela tá com o movimento zoado. Eu tô com 100% do meu movimento. Acho que eu consigo fugir dela. Trazer ela pra armadilha. Uma besta mesmo, né? Prioriza aqui. Quartejamento. E vamos acelerar de novo. Missãozinha. Missão ativa. Cachê de suprimentos de Verônica, né? Verônica. Vamos ver. Verônica. Da colônia dos aracnídeos. Nos informou de uma coleção de itens valiosos no valor de 770. A coleção consiste em 11 luciférios. Verônica diz que dois thinks cats caçadores de humanos estão vagando por perto. E pode haver uma ameaça. Não, mano. Não quero essa missão. Não vou sair daqui. Então, deleta. Não quero saber disso aqui, não. Beleza. Deixa rolar. Esperava um evento melhorzinho. Uma coisa... Ah, zumbido psico-masculino? Não, mano. Vai zoar o Odônel, velho. Putz. Como é que ele tá? Eita, pô. Precisa de alimentação. Já não tá legal, né? Priorizar a entrega de comida e depois a gente prioriza a conversa. Saco, mano. O grupo de viajantes tá passando por perto. Quando é passando assim, eles não fazem trocas, né? É. Fazem trocas. Até eu fiquei zoado agora por causa do zumbido psico. Passando, beleza. Ó, risco de colapso. É o Odônel, né? É. Putz, menos 17, velho. Aí tá trolando, né? O jogo aí... Tá no difícil, mas... Pô. Zumbido psico de menos 17 é sacanagem. Lavou a mão. Como é que ele tá aqui de entrega de comida. Deixa sempre o cara alimentado e sempre que puder conversa com o cara. Nesse episódio a gente só termina quando esse cara vier pra colônia. 11.2. Beleza, tá diminuindo bem. Já vou lá aqui. Vamos esperar o próximo evento. Caiu um pod de transporte aqui, animal. Vamos lá na área. Vamos dar uma olhada. O que é que caiu aqui? Caiu a Sophie. Caiu. É uma ovelha. Três anos de idade. É... Muito longe, né? Caguei pra você, Sophie. Fale abraço. Pegando a árvore, colhendo meu arrozinho. Beleza. O algodãozinho aqui já tá... 42% crescido. Então, eu acho que eu posso construir um colchonete, mano. Na verdade, eu posso até fazer roupas. Se eu focar aqui, ó. Deixa eu visualizar essa fabricação aqui. Olha aí, ó. Tô viajando, ó. Forçar e vestir a veste tribal. Beleza. Eu preciso construir isso aqui, ó. Preciso de aço. Tá. Já fez a roupa. Falta o normal. Como é que tá o O'Donnell? Humor zoado. Mas tá se segurando ali, né? Pra não entrar em colapso, né? Cliente muito feio. Vamos dar uma limpada lá. Entulho. Precisa limpar. Somente prisioneiros podem lavar a mão aqui, ó. Da hora. Vamos depois tirar as coisas do chão aqui, ó. E aí, depois de tudo isso... Nada. Depois de tudo isso, nada. Já não tô mais com roupas rasgadas. Eu poderia fazer uma roupa pro O'Donnell também. Ih, caramba. Deixei lá dentro... Mas acho que isso aqui não dá debuff. Dá sim, menos oito, ó. Tirar de lá. Aí, tá vendo? Não tenho pra onde levar. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Pecal sludge. Aqui, ó. Pecal sludge. Na zona de despejo. Priorizar transporte. Beleza? E depois prioriza conversar com o O'Donnell. Como é que tá a fome do O'Donnell? Tá de boa. Zumbido psíquico acabou. Uh! Por baixo, mas pelo menos ele se segurou. Cápsula de carga. Tá vindo um em cima do outro. Caiu aqui. 14 componentes. Pegar, né? 14 componentes. Tá longe, mano. É perigoso. Mano, não. Não vou pegar, não. Nossa, como é perigoso fazer isso. E um dos bichos que tá por aqui, por baixo aqui, correr atrás de mim. Não arrisquem. Não arrisquem seu early game nessas configurações. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer colchonete, eu acho, aqui, ó. Vamos tentar fazer um colchonete pro O'Donnell. Colchonete de lã de alpaca. Putz, fica chique demais, hein? Queria fazer o colchonete pra mim. Nice. Erupção solar, mas a gente não tem nada. Depois, prioriza a entrega de comida. Depois, prioriza a conversar. Beleza? Elete isso aqui. Troca isso aqui de lugar. Reinstalar. E? Tô errado. Aê. Prioriza essa troca de lugar aqui. O O'Donnell já comeu. Isso aqui tem que ser cama de prisioneiro. Aê. Beleza. Aí, no tanto, tamo indo bem. Se eu focar mais um pouquinho aqui, eu posso fazer um colchonete pra mim. Esse dinossauro aí, mano. Tanto isso aí, não. Tá? O'Donnell já. A situação do O'Donnell. Destino roupas rasgadas. Sela horrível. Sela horrível, você vai ter que se segurar aí, meu filho. Dormiu no calor. Tá esquentando demais aquela tocha lá. Tá muito pequena a sela com uma tocha dessa aí. Priorizar a entrega de comida. Dormiu no calor. Limpando terra primeiro. Depois prioriza a entrega de comida. Depois prioriza conversar. É assim, mano. Pra trazer o primeiro cara, você tem que tá focadíssimo. Baixou a resistência. A sela dele tá limpinha. Já não dormiu no chão. Ele tá com mais conforto. Aí, ó. Roupas rasgadas. Ambiente feio. Comeu sem mesa. Fazer uma mesa pra ele vale a pena? Aqui. Se eu conseguisse aumentar, vale. Né? A sela dele. Mas eu não quero focar em fazer mineração, não. Vou deixar rolar aqui. Tá. A tarefa tá mandada. É se não tiver nada pra fazer. Percei. 6.6. Salvação de Emily. Vamos lá. Emily entra em contato com você e solicita ajuda. Ela está ferida e incapaz de se mover. Emily é um médico medieval de 26 anos. Ela promete se juntar a você se você resgatar. Emily diz que pode haver uma ameaça desconhecida. Então. Então, Emily. Acho que não vai rolar, não, hein? Tchau. Cada um com seus problemas, Emily. Já dizia o velho ditado. Opa! Escravistas. Eu tenho dinheiro. Caramba, os caras chegaram aqui rapidão. Vamos trocar uma ideia e ver o que esses caras têm. Vamos lá. Eu posso vender a lã de alpaca. Eu posso vender os projetos que eu não vou usar agora. Isso aqui eu não vou usar agora. Né? Componente também não vou usar agora, mas é bom deixar guardado já. Se eu vender o Odono, eu ganho 766. E temos aqui alguns escravos aqui, ó. Só que eu vou tomar um debuff, né? Por comercializar escravos. Então, eu acho que eu vou comprar... Comida. Comprar toda a comida. 260 carnes secas que eu comprei. Só isso. Tá ótimo pra mim. Vendeu os projetos, né? Isso aqui vai demorar muito pra eu conseguir usar isso aqui. Pra mim tá ótimo. E aí, agora eu não preciso mais focar tanto pra ficar fazendo a comida. Deixa só duas refeição prontas. Fui lá zoar o sono do cara, né? O cara tava sossegado, dormindo. Consegui já baixar o humor do Odono pra 5.7. Tá? Vocês pensam que não, tá? Mas, é... Principalmente quem não tem muita experiência aí no real world, né? Acha que é perda de tempo ou algo assim. Mas, assim, se você não focar no seu prisioneiro pra você tentar convencer ele, atraser ele pra base, o mais rápido possível, esse prisioneiro, ele tá te causando desperdício de tempo. Ele tá te causando desperdício de recursos. Tá? Então, quanto menos tempo esse prisioneiro ficar na cela, é melhor pra você. Tá? Então, ter uma cela confortável, ter uma cela espaçosa, bem iluminada, entendeu? Faz toda a diferença, tá? Que nem no caso aqui eu tô usando o mod de higiene. Então, manter o prisioneiro... Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa com ele. Prisionar... Vou priorizar aqui pra ele se lavar, pra ele mesmo se lavar. Depois eu priorizo a conversa. Entendeu? Porque, quanto menos... Ó, deixaram um presente pra mim. O que eles deixaram? A lãzinha, né? É? Plice. Olha lá, troca ideia. 4.7 já. Já, já esse cara vem. Entendeu? Quanto mais rápido você priorizar o... Pra trazer esse cara pra sua colônia, né? Ou se você quiser fazer outra coisa, não sei. Mas, principalmente pra trazer o cara pra colônia, é melhor. Entendeu? Porque se você deixa esse cara com humor baixo e deixa o seu colono ir lá conversar com ele só quando ele quiser e tal... Não, foca mesmo. Foca. Microgame. Microgame. Foca no cara. Entendeu? Pra você trazer ele o mais rápido possível. Ainda mais aqui nesse early game aqui, mano. Ainda mais nesse early game. Vai lá. Tá vendo? Aumentando a cela dele. Como é que ele tá aqui de status? Aqui a situação dele. Ambiente hediondo. Por quê? Porque o chão tá sujo. Então, prioriza a limpeza. Olha lá. Prioriza a limpeza. Agora o ambiente... Agora o quarto é horrível, mas não tem mais um ambiente hediondo. Tá vendo? Cada vez que você tira uma célula dessa aqui, fica sujeira no chão. Mas tem que limpar. Essa aqui não deixou sujeira. Só porque eu falei. Tá vendo? Aqui tá tudo limpinho. Mantenha esse cara confortável. Sempre verifica se tem alguma coisa pra fazer com ele. No caso aqui não tem nada. Só pode desvestir. O chão ficou sujo de novo. Priorizar limpando. Olha lá. Aqui em Túlio. Priorizar limpando. E assim vai. Entendeu? Não deixa esse cara entrar em colapso dentro da cadeia. Porque quando ele entra em colapso dentro da cadeia, ele quebra a porta. Aí você tem que ir lá bater no cara. Ele vai ficar com dor de novo. E aí vai diminuir o humor dele. Entendeu? Sabe? Não arrisca. Não arrisca. Principalmente no early game aqui. Não arrisca. Beleza? Acelerar. Conseguindo abrir bem a cela dele. Não. Antes de dormir, limpa o entulho. Não. Aê. Limpinha a cela. Agora eu vou comer e eu vou dormir. O Dono tá como aqui? Tá suave. É o humorzão em 38. Trazer esse cara hoje pra base. Esse cara aqui vai ser o cara que deu o nome da facção. Já já nós vamos descobrir quem é. Só ver aqui. Beleza? Vamos priorizar aqui algumas coisas. Eu tô em 70% já. Chegou uma cápsula de escape. É o Shepard. O Shepard tem 8 de medicina e ele é um médico. Tecnicamente aí ele é um médico. Tem 8 de corpo. Ele é um médico que atira bem pra caramba. E gosta de animais. Vamos ver o perfil. O perfil é importante. Ele é preguiçoso e ágil. Não. Ele é... Como é que se diz? Porco, né? Ele é porco. Porcão. Ele não liga muito pra... Pra... Pra higiene. Putz. Aí não é médico, né mano? Que desgraça de médico é esse? Como é que eu vou deixar um cara que... Que não liga tanto pra limpeza? Né? O cara só lava a mão quando tem que lavar. Quando é obrigado. Mas ele é ágil. Tá. Eu tô focado no prisioneiro, mano. Mas esse cara aqui não dá pra deixar passar não, hein? Esse cara aqui não dá pra deixar passar não. Eu vou fazer aqui uma... Um localzinho aqui de cama médica. Vocês viram que eu tô... Eu tô... Né? Priorizando. Tanto prisioneiro que eu tô me deixando de lado. Definir a médica. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá resgatar o cara. Shepard. Jack Shepard. Aí o cara é médico. Shepard, pô. É do Lost. Nem me toquei. Nem me atentei a esse detalhe. Vamos resgatar. Your Shepard. Ele morre em 15 horas se eu não ajudar ele. Ih, rapaz. Mas o perigo ancestral é aqui, ó. Você tá maluco? Conversinha de novo com o Donnel. Nice! Agora sim. Agora sim. Agora nós temos uma facção estabelecida e uma colônia estabelecida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para os resultados aqui. Todas... Do nome, né? De facção. Quem deu o nome de facção aqui bom, que eu gostei, foi o Lucas. E por coincidência ele é um membro do canal. Então o nome que ele sugeriu foi Estratégia e Mortes. Mas eu vou fazer uma alusão ao canal e vou colocar Estratégia e Mortes. Tá? E o nome da nossa colônia, quem sugeriu foi o Fabrício Júlio. E o nome que ele sugeriu... Ele sugeriu dois nomes, na verdade, mas eu gostei do Pandemônio. Pandemônio... Eu vou colocar do jeito que ele escreveu ali, que é Pandemônio 1. Mas traduzindo aí, é Pandemônio que é uma confusão generalizada. Confusão que aparentemente não tem como ser desfeita. Ok. Tá estabelecido. Deixa eu dar uma pausa aqui. Diminuir a velocidade para a gente finalizar esse episódio mais tranquilão. O Donnel já tá trabalhando. Removendo. Tá vendo? Tá indo levar as luvas pra lá. E agora a gente, no próximo episódio, já pode... Dá uma focada melhor aí, né? Porque eu coloquei pra plantar algodão. Tá 82% crescido, mas eu ainda não posso fazer roupas, né? Eu preciso começar a fazer as pesquisas, né? Tendo aqui, ó. Inclusive, eu não pus nada. Eu tenho algumas coisinhas aqui. Refrigerador passivo, fermentação, arco, plantio de árvores. E PMK, né? Que é a carne seca, né? Eu acho que a primeira tarefa aqui seria liberar... Vamos pra lapidação. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Deu bom. O Donnel, que não é o Donnel, né? Quem sugeriu o primeiro nome foi o Lucas. E o próximo coluno que entrar vai ser o Fabrício Júlio. Então, o Donnel... Vamos clicar aqui nas informações de... Perfil. Renomeá-lo. Né? É o Lucas... Infelizmente, o nome... Primeiro nome, ele não dá pra trocar, né? É o Lucas Novak. Acho que é o contrário que eu tinha que pôr. Peraí, deixa eu ver. É isso mesmo. Lucas Novak. Seja bem-vindo, Lucas. Você é incapaz de cuidar, socializar e de pesquisar. Beleza? Tá bem claro. O Lucas não pesquisa. Ele tem uma ótima memória, mas fabrica bem pra cacete e é um troglodita, né? Troglodita. Se tudo der certo, a gente vai ter um médico no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Deu bom. Falou. Tchau. 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 Tá.